É claro né galera, que antes de começar esse vídeo eu vou beber o meu Bang, gente O sabor de hoje é esse aqui, ó, o Frozé Rosé Eita, muito gringa ela Aqui no Instagram da Bang sempre tem novidade Aproveita o desconto que eu tenho, tá bom? Que é o Sobrinho 25 Eu só vou sair lá, é um site que garante o céu Vamos para o vídeo que eu tô muito animada Ai, para Ai, vou tirar hoje o dia pra dormir o dia inteiro, tá bom dia? Tá bom, bom dia dia, vamos Ai filha, deixa eu perder o seu jogo a toda, filha Tá rindo de que, gente? Meu Deus Ó, vem cá, o que que tu acha de ir no shopping pra mamãe fazer compra? Ai, então tá, vamos embora Ai Jade, você me dá tanto trabalho Eu te amo Mamãe vai comprar muita roupa, filha, sério, muita Ai, tô muito malgada, vamos Olha quanta coisa linda Minha filha Será que vai ser pra quando você for pra Nova York? Caramba, 50 reais Ai Deu um tiro do meu peito Pera, vamos procurar mais barato, filha? Ai, que bonitinho, 40 reais Gostou, filha? Não 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 Misericórdia Gostou dessa, filha? Caramba, eu vou levar esse Então 29 reais Caramba Pô, tá que nem a mãe Muito bonitinha Vambora Ai, que difícil Jade, o ursinho que você tocar a mamãe vai levar, tá bom? Então toque com cuidado, tá, filha? Deus abençoe sua mão Vai Pode tocar Escolhe e vai tocando Ô, Glória Pode tocar, tá, filha? O que você quiser Toca aí Pode se tocar Tocou no periquito Tocou Que dedo que é esse? Deixa eu ver quanto é Que bonitinho Ai, mamãe te ama Tá bom, vamos levar esse então Você que quer Jardim, tem calcinha de bunda Bunda não, filha Glúteo, mamãe não fala bunda, tá, filha? Olha que bonitinha Vamos levar? Ai, eu vou levar tudo De cara Que que é esse? Então tá Vamos Ó Jardim, não acredito que você dormiu, filha Olha esse sutiã, que lindo Acho que você já tá precisando, Jardim Sério, com bojo Quer com bojo ou sem bojo? Com bojo? Com bojo? Vou levar com bojo, tá? Tô sentindo que é isso Mamãe vai parar um pouquinho Mamãe vai parar um pouco pra beber um suco, tá, filha? Não perdeu esse tempo Que? Não Ah, tá bom Tá bom então Moço Um suco Maracujá O que? Pêssego É muito difícil a vida de mãe Doze segundos depois Mamãe pode nem mais beber suco, gente Pera aí Mas aí, filha Já de paciência Um minuto Misericórdia Misericórdia Vamos comprar, filha Vamos comprar Vamos Milites com seus presentes Mamãe vai levar, filha Mamãe vai levar, tá bom, filha Olha que lindo Gostou? Caral Gostou? Sim 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 A touca tem cabelo, filha Não acredito Gostou, pera Vamos botar você pra ver Não quer? Não gostou? Não Não gostou? Não Sobe aí Ai, você ficou linda Eu amei, Jade Tá incrível Sério Vambora Vamos levar Vamos levar Vamos comprar mais Não Fiz cocô, filha Oh, misericórdia Me caga mal Igual a mãe Bora no banheiro Trocar essa faixa Cheia de bosta Foi uma turbulência grave Ou uma turbulência leve Deixa eu ver Despeço Hum Hum Ai, misericórdia Tem que tomar banho, filha Na rua Que isso Foi barro o negócio Gente Ai, Jade Que dificuldade Ai, Jade Ai, misericórdia Vamos levar a cabeça Alguém pega Tá tão perfeita Tá prontinha Agora a mamãe Vai no banheiro Tá, filha Fica aqui quietinha, hein Por favor Já volto Oi, amiga Eu tô no vaso Tô indo pra aí agora Pera aí Já tô aqui fora Já chamei o Uber Já Tá, tô indo Aham Subiu Eu esqueci a Jade Deve estar dormindo Tenho certeza Oi, amiga Deixa eu te falar Vamos no shopping comigo No shopping? Não, não Não quero no shopping, não Ué Acho que ela desligou Que sonho foi esse? Que é isso, Brasil? Ai, parou